A educação ambiental vem sendo trabalhada dentro das escolas municipais de Parauapebas. Na escola Crescendo na Prática, no distrito de Palmares II, esta educação tem tido um olhar especial de coordenadores e professores da unidade escolar. Esse primeiro momento de conscientização e de informação, não somente para os alunos, mas bem como para a comunidade, é de vital importância pelo fato de que a comunidade, ela carece muitas vezes de políticas públicas que atendam a necessidade do controle dos animais, evidenciado pela carência da existência de um centro de zoonoses no município. E isso revela a importância que pessoas e organizações têm em relação ao cuidado desses animais que estão presentes, seja dentro dos espaços urbanos, seja nos espaços rurais. Entre os dias 16 e 20 deste mês, os alunos da instituição educacional participaram do primeiro seminário ambiental. Em palestras, eles aprenderam a importância dos cuidados com o meio ambiente. O objetivo geral do seminário é propor à sociedade uma reflexão sobre o consumismo, propor à sociedade uma reflexão na hora de adotar um animal doméstico, na hora de conservar o meio ambiente, procurando manter uma postura mais adequada. Dentre as atividades realizadas pelos alunos durante o seminário, uma delas foi recolher garrafas plásticas jogadas nas ruas da comunidade. Elas serão reutilizadas na própria escola. E a escola Crescendo na Prática, como a preocupação da sustentabilidade que já acontece aqui na escola, elas vão ser reutilizadas na estabilização das leiras da horta aqui escolar. O primeiro seminário ambiental da escola Crescendo na Prática foi finalizado com a distribuição de ração para cães e gatos que vivem pelas ruas da Palmares 2. Alguns cães e gatos se alimentaram com a ração que os alunos depositaram em frente ao prédio escolar. O que mais chamou minha atenção foi que é muito bom ver que tem pessoas que ainda se importam com cachorros, pessoas que se conscientizam em vir aqui na Palmares e mostrar para todo mundo que cachorro faz parte da humanidade que nós teremos que cuidar. É muito bom, né? A gente ajudar os cachorros que não têm dono, que não comem comida e comem comida da rua. Dona Maria trabalha com vendas de lanches próximas à escola. Ela gostou tanto da iniciativa que estava voltando para casa e encontrou um cachorro no caminho e levou o animal para se alimentar com a ração. Ela ficou super feliz em ter ajudado um cãozinho. Então isso aí eu achei uma ideia muito boa. Não só essa vez, como tem que trazer mais. Só que tem que avisar para a gente trazer mais cachorro. Eu não tenho cachorro, mas o que chega na minha casa eu dou comida, eu cuido direitinho, não dou taca, dou comida.